A pergunta é para você que acompanha o Balanço Geral, quanto custa uma vida? Pois é, no final de semana foi registrado mais um assassinato, agora dessa vez no município de Ribeirão Cascaleira. Segundo informações que foram passadas para a nossa equipe de reportagem, consta no boletim de ocorrência, esse jovem que aparece aí nas imagens, de 19 anos, Giovanni Salles, ele foi assassinado com vários golpes de faca, de arma branca, em uma casa noturna, ali nas proximidades da BR. De acordo com informações, estava acontecendo uma festa já na madrugada de sábado para domingo, na casa noturna, localizado ali na BR, e de acordo com informações, o Giovanni Salles acabou esbarroando em uma outra pessoa, no suspeito. E com isso, ele acabou se irritando com toda essa situação e desferiu vários golpes na vítima, no Giovanni. Logo depois, ele foi encaminhado para o hospital e em seguida para o pronto-socorro do município de Agua Boa. Infelizmente, na manhã do último domingo, ele acabou falecendo, ele morreu lá no hospital. O suspeito, também foi identificado pela polícia, continua foragido e o que vale também sempre chamar a atenção, esse crime passional que foi registrado lá no município de Ribeirão Cascaleira. Então, apenas por um esbarrão, acabou gerando aí um assassinato. Inclusive, o retrato da violência urbana vem sendo frequente, principalmente aqui na região do Alto Araguaia e Médio Norte do estado de Mato Grosso. Outra coisa que também chama a atenção da nossa equipe de reportagem, como que o suspeito entrou armado com uma faca nessa casa noturna lá no município de Ribeirão Cascaleira. O suspeito também mora aqui em Querência, segundo informações, e mais uma família lutada aqui na cidade, onde um jovem, que estava iniciando a vida, 19 anos, foi brutalmente assassinado aí numa casa noturna no município de Ribeirão Cascaleira. A polícia militar, quanto a polícia judiciária civil, ainda alerta a comunidade, porque qualquer tipo de denúncia é fundamental para poder localizar o suspeito. E lembrando que a matéria na íntegra você acompanha no site da Rádio Alternativa. Notícias aqui de Querência e também em toda a região. As imagens são de Marcelo Henrique e Jaconinhas Neto para o Balanço Geral.